Rau, 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 rau É de um falso amor que eu preciso Que seja sem dor e que me bajule o ego Não, não quero mais amores cegos Pra não machucar o meu peito sofrido É de um falso amor que eu preciso Que seja sem dor e que me bajule o ego Não, não quero mais amores cegos Pra não machucar o meu peito sofrido O amor sombou de mim, o amor me fez chorar Me deu um mundo pra depois me abandonar Não teve dó de mim e soube machucar Por isso eu busco um falso amor pra me acalmar Agora eu busco um falso amor pra me acalmar É de um falso amor que eu preciso Que seja sem dor e que me bajule o ego Não, não quero mais amores cegos Pra não machucar o meu peito sofrido O amor é mesmo assim Assim é que é amar É ter um mundo no segundo de um olhar É se cortar no fim É se desesperar Por isso eu busco um falso amor pra me acalmar Agora eu busco um falso amor pra me acalmar É se desesperar É se desesperar É de um falso amor pra me acalmar É de um falso amor que eu preciso Que seja sem dor e que me bajule o ego Não, não quero mais amores cegos Pra não machucar o meu peito sofrido Pra não machucar Pra não machucar É de um falso amor que eu preciso É de um falso amor que eu preciso É de um falso amor que eu preciso É de um falso amor É de um falso amor que eu preciso É de um falso amor que eu preciso